Muito bem amigos, para vocês que estão ligados conosco aqui no programa Cidade Show Especial de Balneário Camboriú. Aliás, são 52 anos de história e eu estou aqui para falar um pouquinho sobre a JKL Terraplanagem. Quem vai fazer o convite é a Kel. Obrigada. E falar um pouquinho da JKL Terraplanagem. A gente hoje oferece o trabalho de escavação, demolição, arrasamento de estacas. Temos vendas também de brita, areia, barro em geral. Legal. Então o construtor que está nos assistindo, que precisa desse tipo de trabalho, maquinários, caminhões, tudo isso a empresa oferece hoje, é isso? Sim, contamos com uma frota de caminhão, de máquinas, para melhor atender os nossos clientes. Inclusive, o Leandro também tem um super recado para você que é construtor, para você empresário, é um diferencial aqui da empresa. É mais ou menos isso, Leandro? Isso. Se precisar, eu vou lá, faço orçamento, preço fechado para vocês, consultor. A gente faz a escavação e o arrasamento de melhor qualidade. E faz a parte manual também embaixo, entendeu? Então vocês têm esse diferencial tanto no manual como com máquina pesada também. Isso, com máquina pesada, de pequeno e grande porte. Isso significa agilidade e rapidez na obra, é isso? Isso. Se você está com pressa da obra, a gente vai lá e executa rapidinho. Você está vendo os vídeos? Basta você entrar em contato, o telefone está no vídeo, porque vocês atendem também Balneário Camboriú, Camboriú, mas também qualquer região do estado de Santa Catarina. Isso. Itapema, navegantes. Mas para isso, vocês têm que entrar em contato... Com a JKL Terraplanagem. Então, está aí você, empresário de toda a região de Balneário Camboriú e de todo o estado de Santa Catarina. Você que está precisando de qualidade, serviços na construção do seu prédio ou edifício, entre em contato com a JKL Terraplanagem. Essa empresa tem a solução para você. Qualidade na sua obra é a JKL Terraplanagem. Aqui da cidade de... Balneário Camboriú. Aproveite. Vem para cá.